Em Hervaldoeste, na rua São Paulo, foram apreendidos mais de 850 gramas de maconha, que estavam com um adolescente de 15 anos e um rapaz de 18, Tiago Dornelis de Ramos. A polícia havia recebido denúncias de que havia uma arma na casa do adolescente. Foram até o local com um mandato de busca e apreensão de armas. Então cercaram a casa e acabaram por encontrar as drogas. Nós tínhamos a informação de que naquela casa havia uma arma de fogo. Então pedimos uma busca e apreensão para o juiz e ele deferiu. E nós fomos cumprir na semana passada e logramos o êxito na prisão. Encontramos a droga para nossa surpresa e logramos a prisão do maior, com 18 anos, e também de um adolescente que mora no local. O maior foi autuado em flagrante, foi encaminhado à penitenciária de Joaçaba e o menor foi encaminhado ao promotor de Hervaldoeste. Depois de julgado, Tiago Dornelis de Ramos pode pegar de 5 a 15 anos de prisão. O maior se encontra preso. Agora nós temos prazo de um mês para mandar o inquérito policial concluído ao Poder Judiciário. Com relação ao menor, vai responder um ato infracional, ambos por tráfico de drogas. A pena do maior varia de 5 a 15 anos pelo tráfico. Nós temos mais o delito de corrupção de menores. Quando um adulto participa de um crime usando ou em concurso com um menor, a pena varia de 1 a 4 anos de reclusão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.